Eu vou te estudar, de lá foi prefeito de Belo Horizonte, de lá você foi até o governo do Lula, foi o ministro do Lula, então eu fiz a muda porque a muda que fala que eu estou saindo e indo embora, então fala assim, eu tenho o meu carrinho de 10 toneladas, tenho as ferramentas de baixo da escada, tenho a escada linda pro carro rodar, tenho a corrente pra não derrapar, ele vai correndo até a unidade, se o meu carrinho atola, não posso apostar. Tentei no editor, peguei meu boné, me virei pra trás e pisei o pé, primeira, segunda, terça, macarré, o Belo Horizonte, se Deus quiser, pego uma direta do Rio Alunina, foi o dominado Santa Catarina, Passo pra Goiás de Boi e Diamante, na Oi, Belo Horizonte, capital de Minas, Alô, Bacaiua, cidade morena do interior, lugar de menina bonita e homem trabalhador, agradeço o nosso ministro, em nome de Deus, nosso Senhor. Parabéns!